O apresentador, cantor e compositor Rolando Boldrin, que morreu há pouco mais de um ano, recebeu o título honoris causa do Conselho Universitário da Unesp. O título, que reconhece a contribuição com a música e a cultura brasileiras, foi recebido pela viúva do artista, a produtora Patrícia Maia. Embora a entrega do diploma tenha sido feita de forma póstuma, Boldrin soube em vida que receberia a homenagem. Então, um caipira doutor, né? É uma honra, né? Eu acho que ele se sentia reconhecido, né? O artista precisa disso, né? Eu acho que precisa do reconhecimento. Rolando Boldrin teve uma carreira de mais de 60 anos na música, no cinema e na televisão brasileira. Esteve à frente do programa Senhor Brasil, aqui na TV Cultura, por 17 anos. Rolando representa a essência da música brasileira, a música raiz. Eu acho que é um objetivo da faculdade divulgar a cultura brasileira em todos os seus aspectos. Também pelos seus posicionamentos, dando oportunidade para vários artistas. Então, foi alguém que representou muito a música brasileira, a arte, né? Tem todas as condições de figurar na galeria dos honoris causa da Unesp. Depois da sessão solene de hoje, Rolando Boldrin passa a ser o 21º doutor honoris causa da Unesp.